Gente, hoje é sábado, tô indo lá na minha mãe. Olha, é a segunda vez que tô começando a gravar. Deixa o like, gente, comenta aí. Depois de terminar a assistir o meu vlog, convido todos vocês ir no canal das minhas quatro parcerias, né, onde cada vez. Vai lá conhecer o canal delas, tá bom? O link tá tudo aqui embaixo. Tô indo assim, de motoco hoje com a Maria. Gente, é um cavalo bonito. Olha a Maria, o cavalo. Bonito, não é? Tá indo de motoquinha hoje, ó. Ai, gente, que dia lindo, ó. Olha lá, Maria, o cavalo. Gente, ai, eu sei que vocês vão me perguntar por que, né, que eu fiz tudo aquilo, tal, com o canal. Gente, cabeça quente. O motivo é a cabeça quente, sabe? Quando você tá com a cabeça lá, não sei de onde, você não pensa pra nada. Quanto você vê, a gente já fez? Ai, gente. Mas é isso, me segue no Instagram, o link tá tudo aqui embaixo. É muito importante, gente, vocês me seguirem no Instagram. Olha o cavalo, que bonito. Olha o cavalo. Que lindo. Olha, Maria. O cara dele tá bonito. É? Porque, gente, lá você fica sabendo das coisas, né? Eu avisei por lá, né? Então, vai lá me seguir. Eu, né, muita gente vem no Instagram, porque Instagram sem foto começou a me seguir. Não precisa ter seguidor, gente, nem por foto. Faz só pra me seguir. É fácil envisar o Instagram. Ó, o povo passando do meu lado. E eu tô indo, gente, lá na minha mãe, tá? Eu vou gravar mais pra vocês lá pra frente. Porque tem gente passando na rua, tem vergonha. Gente, coloquei meia calça. Calça, não. Meia saia, ó. Bota. Tô com muito calor agora. Mas a sobra tá frio demais, gente. E esfriou muito, muito mesmo. Tô indo por cima, sabe? Por baixo, sei lá. Meio tudo quieto. Não gosto de coisa quieta. Eu gosto do bubuca, sabe? Barulho, eu gosto... Olha lá, Maria. Não gosto igual da Bia? Olha lá, menina andando. Olha na frente, gente. Tô indo, ó. Vai lá pra frente, ó. Peguei no centro, gente, ó. Em cima. Bora sair, né, Maria? Ali, ó. Hoje o depósito tá aberto, não sei. Ui. Tô indo cavocando aqui. Ai, ai. Que vergonha de filmar muita gente. Gente, essa prefeitura é minha cidade, ó. Tá vendo? Mas ela vai sair daqui. Vai ser outra em outro lugar. Aqui eu não sei se vai ser a mesma coisa, ou será. Ó. Tem uma subidinha aqui, ó. Uh! Fazer montanha russa. Gente, deixei o litrinho ali, ó. Sem tampa. Derrubou a água, molhou tudo o cheirinho da Maria, ó. Agora vai ficar assim até chegar na minha mãe. Molhado. Ó. Não tem problema, não. Gente, de fundo vocês vão ouvir as propagandas da cidade. Eu, gente, cheguei na árvore da vida, árvore da vida. Queria que a Bia estivesse comigo, gente. Vocês amaram ela quando ela apareceu aqui, né? Mas ela, gente, é daquele jeitinho mesmo que eles viram. Ela é doce, delicada. A Bia, a sobrinha, sabe? Muito querida mesmo. É difícil montar a criança daquele jeito, sabe? Hoje em dia. Desde quando eu conheço ela, né? Faz cinco anos, né? Ela é assim, gente. Ela passou uns três dias em casa. A menina que, nossa... Só a menina é de ouro, de verdade. Ela é uma moça bem educada, sabe? É de ouro mesmo. Quase chegando na minha mãe. O povo tá passando de moto, mas faz o quê, né? Tem que gravar? Toda hora você ficar escondendo a câmera é ruim daí. Ela tá quase chegando. Quase chegando. Quase a fuck, meu. Criançada, tudo bebendo suco de beterraba. Ó, João. Bigode e a Maria também. Bebendo suco de beterraba. Com limão, né, Maria? Tá gostoso? Ó, que delícia. Vão tomar pra não ir fazer bolinha pra não ir na pracinha. Tem que tomar tudo isso aqui, ó. Gente, vou atrás do vovô formiga. Vou ver se ele tem bala pra me dar. Tô estourando bolinha com a Maria. Vovô, você tem bala? O vovô tem bala, pai? Chicrete? Credo, vovô, você é até um formigo e não tem bala? No busto da busto tem uma bala. Tem? Esse vovô com a Maria zamei. O que você tá fazendo, vovô? Lavando a bebe. Chicrete. Mãe, faz balinha. Fábio. Você tá lavando, mãe? Lavando a minha meia. Ah, também. A vovô é caprichosa. Lava a meia na mão, ó. Lavando a meia na mão, ó. Lavando a meia na mão. Pra não pegar a lã. A meia sair. A meia sair, né? Mas é bom, sim. Aí não pega a lã. A máquina trabalhando. Não tem que trabalhar na bola, não vai. Verdade, né? Não tem que trabalhar. Eu não entendo essa máquina. Vai que estraga, vovó. É. Se estragou e esqueceu, hein, vovó? Se estragou e esqueceu, hein, vovó? Se estragou. Pim, pam, pam. Ela vai fazer a bolinha. Tá muito alto, né? Oi, oi. Vamos jogar aqui mesmo. Você vai jogar? Eu vou. Eu desliguei ela, vê se eu sei. Vamos saber, vamos ver. Tá brada? Eu vejo aqui com a vovó, vai fazer a arte ali. Vamos filmar, vai fazer a arte. Eu falei, vai fazer a máquina dela mesmo, não bate no chão, não, não bate no chão, não. Não bate no chão, não bate no tapete. Mas qual a máquina? Ah, tanquinho? Tanquinho. Ah, tá. Não bate? Bate nada. Que tapetão? Eu bato. O tapetão ou o tapetinho? Eu não bato, mas tu... Mas o que? Que tamanho que é o tapete? Tapetinho, esse tapetinho. Ah, bate? Ué? Mas por que que não bate, Madel? Porque eu não bate tão limpinho. Mas, ó. Que é a queda, já. Aquele grandão da casa ou o pequenininho? O tapetinho da casa. Ué, mas... Não, bate sim. É, bate sim. Eu bato. Ei, parou. Faço, faço. Faço bolinha, peraí. Oi. Achou, vovô? Peraí, deixa eu colocar aqui. Mãe, eu não quero parar. Ah, sou chiclete. É, mamãe, é chiclete. Se eu não gosto de mastigar, a mamãe te dá. Você vai mastigar? Não, mamãe. Ah, me dá. Você vai mastigar? Você nem mastiga. Você cheirou a boneca. Ah, boneca. João, tá aqui na piscina de bolinha? Diaco, João. Vamos lá, tô de bolinha, João. Olha o tanto de bola. Vai, Maria. Opa, que vento forte. Olha o tanto de bolinha que a tia tá fazendo, Maria. A avó tá no sol, né, vovó? Tá com calor, né, vovó? Tá muito calor, né, vovó? Olha o tanto de bolinha, Maria. Olha, a Maria pegou uma bolinha. Não, João. João, assim não, filho. Machuca a prima cheiroso. Assim não. Vai, Maria, faz. Dá pra lá, ó. Vai pra lá um pouquinho. Comenta a família, ó, vovó. Empurrando a netinha. É, vovó. Olha que céu, bonito. Ó, o primo no carrão. TV. Ai, primo. Gente, vocês veem que tá muito frio. A vovó de meia, ó. Brusona mesmo, só, mas tá frio. A cistinha de bota, ó, meia também. Tá muito frio. E eu tô aqui, ó. Tá frio também. A Maria tá amando ali. Ai, gente, tem uma plantinha ali. Um vasinho de fibô. Tem planta dentro. Bem bonitinho, sabe? Olha o meu olho no meu gravácio. Vai naquela pracinha de sempre. Que eu mostro pra vocês. A Maria tá lá, acendendo. A vovó. Chamei a vovó, porque a vovó vai fazer exercício com nós. Ó, eu vou andar um pouquinho. Ó. Gente, eu não sei se minha esposa vai trazer a... A máquina de... Eu ganhei uma máquina, né? De costura. E a cama. Tomara que ele traz hoje. A máquina de costura. Eu vou ver se eu aprendo a diminuir roupa, essas coisas, sabe? Que eu tenho lá em casa. Terno. Roupinha da Maria. Costurar uma rasgadinha aqui, né? Eu tô ali. Vou ver se eu aprendo. Coisinha básica. Né? Daí, vou ver se eu mostro em outro vlog de vocês. Tá bom? Chegamos, vovó. Arrastei a vovó pra cá, né, vovózinha? Ei. Arrastou, vovó? Arrastou. Deixa eu brincar, Maria. Ó, a prima tá lá longe, ó. Gente, que tá um solzinho dá maravilha. Delícia, porque tá frio, né? Maria, espera a mamãe, fofa. Espera aí. Vamos correr. Esplantaram a árvore aqui, gente. A mãe não sei não, se eu vou dar alguma coisa, ó. Tá vendo? As crianças são muito arteiras. Os molecados vêm aqui. Filha, mamãe ajuda você. Fofa. Quer ajuda? Você consegue, né? Tem coisa que a gente vai ajudar o filho da gente? A gente tem que deixar ele se virar, né, vovó? Senão não vai aprender nunca, vovó. Ele sabe melhor do que a gente daí. É verdade. É, Maria. Mas vovó é igual eu, né, vovó? Não. Vovó é preocupada, vovó? Eu sou preocupada. Hum, vovó é igual a filhinha, né, vovó? Sim. Fazer exercício, vovó? Fazer exercício. Faz exercício aí, vovó. Manda ver, vovó. É isso aí, vovó é igual a filhinha, vovó é igual a filhinha, vovó é igual a filhinha, vovó é igual a filhinha. Mamãe. Oi. Gente, eu tomei leite com nescau, com me pula, acho que o papo me pauta. É, minha irmã, gente, tá ali vendo o vídeo de costura, ó, vou mostrar pra vocês, peraí. Gente, é esse vídeo aqui, ó, que eu vou baixar, quer dizer, eu vou assistir lá em casa, na máquina de costura aqui, ó, minha saga vai vender pra minha irmã. Aí a outra que eu ganhei, a outra é de mesinha, mas eu vou aprender também, é, sabe, diminuir as coisas. Oi, amãe. Que que cê quer, amãe? Que que cê quer, meu coração? Gente, eu tô assistindo essa mulher aqui, que ela costura, ó. Quero aprender a costurar, po. E vovó, tá gostando, vovó? Gente, isso aqui é o notebook de minha irmã, ó, que bonito. Ele é da Positivo. A Maria tá lá com a Titi. Olha os papos com a Titi, mãe. Eu tô vendo. Assou? Assou. A Maria com o carãozinho, sai da, 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 da. Não, não, não. Eu vou comer com a colher. Vai comer com a colher de pão? Eu nunca vi comer pão com colher. Ah, boneca, bota aqui, boneca. Tomou cafezinho, vovó? Você tá almoçando café ou café com leite? Café com leite. Café com leite? Cadê a Maria? Vou atrás da Maria agora. Ah, mocinha bonita. Que que cê tá funcionando aí na vovó, moça? E aí, moça? Vamos comer pão de queijo, ó, Maria. Maria tá no querendo pão de queijo. Vamos comer? Tá quente, hein? Deixa eu colocar aqui. Tá aí, que delícia pra falar, amor. Ó, Maria. Tá gostoso, Maria? Ó, o meu Deus frio, não sei. Levei lá na, 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 pra copicar. Ih, ele machucou, hein? Levei mesmo. Tá quente, vim. Ó, quente. Gente, comi pão de queijo, tô indo embora agora. Fim de tarde já, ó, solzinho. Maria, vambora, né, filha? Temos um caminho pela frente. Tô indo embora, gente. Fica lá em casa, vou editar o vídeo, eu acho, né? Pra fazer a Maria dormir. Gente, vamos lá no canal da minha parceria, esse canal, né? Ajudar elas, depois que terminar de assistir meus vídeos. Tá chegando na árvore da vida. Tá um final de tarde lindo, gente. Friozinho, gostoso. O sol tá uma delícia, sabe? Tudo bom. Tudo de bom. Cadê isso? Tô indo embora. A gente vindo a mesa. Meninas, cheguei em casa, vou encerrar o vlog por aqui. Nossa, que meia todo bagunçado. Cheguei aqui em casa, minha esposa não tá aqui ainda, ele vai, né, chegar daqui a pouco. E a máquina de costura, eu não sei se vai trazer. Se ele não trazer hoje, eu vou mostrar pra vocês lá na minha sogra, tá? E a cama também. E a Maria vai encerrar por aqui, vou passar álcool na minha mão, ó. Cheguei na rua, álcool na mão. E vou... Encerrar o vídeo. Tô só arrumando seis e meia. Então, gente, vocês não param quietos, gente. Esse álcool aqui, gente, é próprio, porque tá ficando na mão, tá? Pra os bactérios ir embora. Eu vou mexer num negócio ali, daí, né, tem que ter que a mão limpíssima. Espero que eu vou pôr alguma coisa do arco, arco, tá? Beijo, gente, fiquem com Deus no canal das minhas parcerias, tá? Tudo aqui embaixo mesmo, tá?